De ouvir ele, fotógrafo? Marcos, onde eu compro uma revista da National Geographic? Não sei, pergunta lá no Poço Piranga. Cara, eu não sabia que ele ia responder isso, viu? Enfim, nós fizemos uma entrevista com fotógrafos da National Geographic. Você já ouviu falar da revista National Geographic? Netgeo! A gente conseguiu uma exclusiva com o fotógrafo mineiro da National Geographic Brasil, João Marcos Rosa. Vocês vão conferir aqui as dicas valiosas que ele dá para quem está começando. O pessoal acha que é impossível trabalhar lá, né? É uma coisa assim, é de outro mundo trabalhar. E o cara vai mostrar que, embora seja difícil, né? Só o fotógrafo bom, mas dá para chegar lá, para quem gosta disso. Cara, se você tem um sonho... Vai atrás, porque o cara conseguiu e você também pode. Aqui, ó, na mesma linha, o coração, a mente e o olho. Então, pessoal, a gente está aqui com um brother aí das antigas, o renomado fotógrafo João Marcos Rosa, National Geographic, coisa da melhor qualidade. Conta aí essa sua história, como é que começou essa história, que é o sonho, né, de todo fotógrafo, a National Geographic. A National Geographic veio para o Brasil em 2000, com a edição brasileira, né, edição em português. E desde que ela chegou, eu estava na faculdade, quando ela chegou, e eu fiquei sempre espreitando ali, né, como chegar, como me aproximar e tal. Ela era editada pela Editora Abril, e logo que eu adentrei as dependências da Editora Abril, eu, lógico, fui procurar a National Geographic, né, e já tinha muitas histórias. Como eu sempre fui um fotógrafo muito proativo, né, produzia minhas histórias, buscava minhas pautas, eu já cheguei na redação com algumas cartas na manga. Já naquela primeira proposta, eu já consegui publicar uma matéria, foi a minha primeira sobre os cupinzeiros luminosos do Parque Nacional das Remas em Goiás. E a partir daí, fui sempre tentando entender, conversando muito com ele, entendendo qual era a dinâmica da publicação, né, e tentando propor novas histórias. Treze anos, né, desde 2004, foi a minha primeira publicação. Então, é uma relação que a gente vai construindo dia a dia, e tem que estar sempre muito atento, né, pra trazer essas, buscando novas histórias, ou novas abordagens de histórias que já foram produzidas. Com certeza, não pode parar nunca. E é um sonho, né, cara? É uma coisa, assim, pro fotógrafo, né? Com certeza, eu acho que é um, sempre, era uma busca muito grande minha, mas é um sonho que depois que se realiza, de certa forma, ah, publiquei pela primeira vez. E aí, depois que a revista sai, por exemplo, das bancas, é um vazio imenso também, né, e você tá querendo sempre publicar mais. Então, você tem que estar sempre muito proativo, buscando novas histórias, atento, com o radar aberto, entendendo como é a publicação, né, entender qual que é o perfil da revista, pra poder propor novas histórias. Eu queria saber, você, quando você chegou lá, há 13 anos atrás, né, você era novo, mais novo, né, ainda é novo, mas era mais novo. Qual que você acha que foi o seu grande trunfo, que você chegou lá, que a galera chegou e falou assim, não, é esse, cara? O que você tinha que você acha que o pessoal falou assim, é esse? Qual que foi a sua grande cartada na manga aí? Eu sabia o perfil da publicação, então eu entendi o que eles publicavam, o tipo de história que eles queriam. Propus temas que eles ainda não tinham. Então, eram coisas inéditas, inclusive, pro editor. E isso despertou o interesse dele. Eu vou fazer uma pergunta aqui, simples e direta, mas eu acho que serve de inspiração, porque quando a gente começa, a gente se inspira, né, em alguns fotógrafos. E você deve ter se inspirado em algum. E hoje você tá servindo de fonte de inspiração pra galera. Dá uma dica aí pro pessoal que tá começando, assim. Fala um pouco de como que um cara que tá começando agora com a camerazinha lá e tal, eu sei que não tem uma fórmula, né, mas o que ele faz pra focar e chegar? Ele tem que entender o que ele quer fazer com a fotografia, né, qual é o tipo de fotografia que ele quer fazer, o que ele gosta mais de fazer. Eu acho que quando a gente tá fazendo com paixão, quando a gente tá fazendo com gosto, né, as coisas fluem de uma maneira muito mais interessante. Então entenda primeiro o que você quer fazer, não faça por grana num primeiro momento. E dedique tempo, dedique tempo a fotografar, dedique tempo a ler, dedique tempo a entender onde você quer expor o seu material, onde você quer publicar, né. É mais fácil quando a gente tem na nossa mente o foco de onde a gente quer chegar, né, o objetivo de onde a gente quer chegar. Então acho que esse é o meu toque pra galera. E aí E aí E aí E aí